Olá galera, está começando mais um Olhar com Sabrina, e se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite, inscreva-se e vem comigo, porque está começando aí mais uma viagem incrível aqui na cidade do Cerro, gente, em Minas Gerais. E olha, eu já vim nessa cidade há muito tempo atrás, mas nem sonhava em ter o canal, então agora eu voltei para poder registrar, para poder aproveitar mais um pouquinho, né, de mais uma cidade aí de Minas, que eu amo, sou suspeita para falar, e acredito que você aí que está assistindo também é suspeito para falar, porque eu vejo que aqui, né, os meus seguidores amam Minas, e não é por menos, né, gente. Olha só, cada arquitetura, cada pedacinho é fantástico. E Cerro, gente, é uma cidade histórica, ela está mais ou menos 314 quilômetros de Belo Horizonte, tá? São dois caminhos que vocês podem pegar para poder vir para cá, então eu aconselho que vocês olhem aí, pesquisem antes para saber qual o melhor caminho que vocês irão fazer para poder desfrutar de Cerro, e com certeza o que tem aqui próximo, tá, gente, os distritozinhos, eu vou tentar filmar, vou tentar mostrar tudinho aí para vocês, explorar bastante essa região, porque eu vou falar para vocês, ela é top, tá? Só isso que eu tenho para falar para vocês. Então, ó, já deixa o seu like aí para você não esquecer e vambora fazer mais um vídeo comigo, com o meu olhar. Música Gente, um dos cartões postais mais lindos aqui do Cerro, para mim, claro, é aquela igreja lá atrás, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó, que você sobe vários degraus, inclusive são 52 degraus para vocês subirem, mas vale a pena, porque é uma vista incrível, e uma foto lindíssima que vocês vão tirar daqui de baixo, pegando ela lá em cima, e com certeza a vista lá de cima, também pegando toda a cidade, é linda. Então, bora subir, ó, começar. Mas vocês vão ver que é linda mesmo, é um cartão postal aí, é o registro que vocês têm que fazer com certeza aqui em Cerro. Gente, a saga começou subindo, ó, aqui, ó, para chegar lá na igrejinha, como eu falei para vocês, ó, lá em cima, tá? E já vai minhas dicas aí para vocês. Traz aquele bonézinho, chapéu que vocês mais curtirem aí, tá? Protetor celular, óculos escuro, e um sapato confortável, porque aqui, meu amor, é só pedra. Então, muito cuidado, muita atenção aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Devagar e sempre, a gente chega lá. Gente, os últimos degraus, olha, falta pouquinho, 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 para eu poder chegar bem pertinho dessa igreja linda, que representa muito Minas aí. E, gente, olha, que coisa mais linda, olha. Olha a vista disso tudo. Lindo, não é? Gente, olha essa vista. Olha isso daqui. Como eu disse para vocês, ó, vocês conseguem ver praticamente umas quatro igrejas, ó. Uma lá em cima, essa daqui que a gente estava lá embaixo, mais duas lá no fundo. Muito, muito legal. Me lembra muito Mariana aí, para quem não assistiu os meus vídeos, tem aqui, ó, na descrição para vocês assistirem, que também é uma outra cidade histórica. E é bem, assim, semelhante essa ideia, né? De várias igrejas, assim, dependendo do ângulo de onde você estiver, você consegue ver várias. Gente, ó, esse aqui atrás de mim é o centro de atendimento ao turista, né? Então, para informações, mapinha, né? Pegar o carimbo aí do passaporte da Estrada Real pode ser feito aqui. Porém, aos sábados não funciona. Então, vocês têm que olhar lá no site da Estrada Real direitinho para vocês saberem as pousadas, né? Não só aqui no Serro, mas qualquer outra cidade que vocês forem podem acontecer isso, tá, gente? Final de semana não funcionar o centro de informações e aí vocês têm que pegar em pousadas, tá? Mas está bem localizado também. Eu fiquei sabendo que no Museu do Queijo vocês conseguem pegar. Então, eu vou lá depois, que agora está no horário de almoço, então está tudo fechado. E vou tentar e passo a informação aí para vocês, se realmente consegue pegar um mapinha, alguma coisa sobre a informação aqui da cidade do Serro, tá? Gente, olha só. Eu parei aqui agora no restaurante. Chama Zé de Lindofo. Ele fica bem próximo aqui da Praça Principal, que tem aquela igreja linda com a escadaria. E eu super mega indico, gente, sem brincadeira. Comida mineira, deliciosa. E o melhor que vocês me perguntam, preço justo, ou seja, preço excelente. Então, recomendo, tá? Um ótimo lugar aí para vocês comerem. Não filmei minha comida, porque eu cheguei morrendo de fome. Então, eu não consegui filmar minha comida, mas eu vou fazer um panorâmico aqui para mostrar para vocês. Mas tem variedades, várias opções. Salada, carne, churrasco, linguiça mineira. Gente, uma delícia, tá? Super mega aprovada aí essa dica aí para vocês. Como que funciona aqui no Serro, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês aí como que vocês fazem os passeios, como que vocês vão desfrutando de tudo. Primeiramente, vocês conseguem fazer tudo de carro, tá? Só que eu aconselho que vocês não façam de carro. Primeiro porque é muito mais gostoso vocês saírem desfrutando aí, né? Passando por várias ruas e poder ver os casarões, né? A arquitetura antiga mesmo, os monumentos. Eu acho muito mais interessante. Então, eu aconselho que vocês façam caminhando mesmo, porque aí, ó, vocês vão descobrindo as coisas, ó. Olha aqui para vocês verem. Aí tem uma igreja aqui, ali o Museu do Queijo, né? E aí, muita atenção e muito cuidado, gente, porque as ruas são de pedras, tá? Então, aqui, ó, eu estou descendo bem devagarzinho para não poder escorregar, mas se escorregar, está tudo certo. Sem problema nenhum, a gente levanta e continua aí o passeio. Do chão não passa, né? Mas, meu conselho para vocês é esse. Saiam desfrutando mesmo, caminhando, para que vocês possam conhecer o máximo, o máximo das ruas, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, cada um tem o seu olhar. Então, quando vocês vão caminhando e olhando vários, né, várias ruas, vários monumentos que têm ao olhar de vocês aí. Então, se vocês quiserem acrescentar aqui, quem já tenha vindo aqui no Serro e quiser me contar o que mais gostou, eu vou ficar super feliz em saber aí, porque eu, na verdade, tenho meu cartão postal aí, que foi a igrejinha que eu mostrei para vocês. Mas, claro que eu sou apaixonada com cidade histórica, né? Então, a arquitetura, as cores, enfim, é tudo muito lindo, fora a paisagem, né, gente? Minas, as montanhas, ó. Lá no fundo, muita natureza, olha. Muito lindo, né? Minas, as montanhas, ó. Para vocês aí que gostam de artesanato, artesanato único, autêntico, com identidade, é aqui, ó. Nessa casinha aqui que fica próximo a igrejinha, ó, e o museu, tá? E esse artesanato, gente, que tem aqui é do Múcio, um senhor super bacana. Vocês vão ser super bem recebidos. Ele está construindo aqui, ó, um ateliê bem maior, tá? Onde ele vai fazer as pinturas, quadros lindos e tudo, gente, é ele que faz. Então, toda a arte ali tem uma identidade do Múcio, então vale a pena vocês passarem aqui para conhecer, para quem gosta de lembrar as lembrancinhas, né? Vamos ter várias, tá? E fica pertinho, tá? Aqui, ó, Igreja da Matriz lá. Aqui é a outra igrejinha, ó. Tá? E ali vai ser o ateliê dele. Por enquanto está ali. E o museu, aqui, ó. O museu fica ali, ó. Música E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E depois que vocês visitam o museu, gente, ali, ó. A parte interna dele. Vocês vão desfrutar também do jardim. E olha que coisa mais linda, olha. O lado de cá, olha, verdinho. O lado de cá, ó. Essa pontezinha tem uma alinha correndo aqui. Um clima super gostoso. E aí vocês podem desfrutar, tá? Podem ficar aqui. Tem alguns banquinhos aqui, ó. Tem até um pessoal ali, ó. Então é super interessante. E fora que vocês vão conhecer também aí um pouquinho do museu, né? A entrada é gratuita. Então vale super a pena. Se vocês passarem aqui no cerro, não deixem de conhecer o museu. Tchau. 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 Ó, e eu tô saindo aqui agora da Chácara do Barão. Mostrei aí no vídeo pra vocês que é mais um passeio pra vocês fazerem aqui na cidade. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, ó, não se esqueça de deixar seu likezinho porque isso me ajuda muito. Vamos fortalecer cada vez mais esse canal, gente. Vamos crescer esse canal pra que eu possa viajar e desfrutar de vários lugares aí pra mostrar pra vocês. Eu terei o maior prazer em trazer dicas e informações com certeza. E quem já estiver vindo aqui no cerro, gente, deixa aqui pra mim nos comentários também o que vocês acharam. Se vocês têm mais dicas, mais informações, acrescentem. Porque essa participação de vocês é fundamental. Cada um tem o seu olhar, como eu sempre falo, né? E se você ainda não é inscrito do meu canal, ó, já se inscreva, já deixa o seu likezinho. Siga aí as minhas redes sociais pra que vocês possam acompanhar também as minhas coisas lá no Instagram, lá no Facebook e tudinho. Tá bom? Então é isso. Um super mega beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.